O samba é meu dom Eu não planejo nada, eu deixo acontecer pra ver a cara que tem. Deixa a criança nascer que a gente vê a cara. Mas estamos aí, se Deus me deu é porque eu mereço. Com certeza. O dia que acabar o milho, acaba a pipoca e não tem jeito, eu tenho que ir embora. Na verdade, são os sentimentos humanos que nos direcionam. Que neva fazer, né? Falar através da sua poesia, né? Tá tudo inserido ali, sofrimento, carinho, amor, por exemplo, se fala de várias maneiras, né? Há milhares de anos. Há milhares de anos que vem se falando de amor, cada um falando do jeito que ele acha que é, não é? Porque no fundo, nós somos todos a mesma coisa, sendo tudo diferente, né? É isso aí, né? Isso aí vai influenciando, vai entrando na alma da gente, aí a alma começa a falar, né? Pra gente fazer mais um samba Precisa, meu bem, quase nada De alguma paixão já passada Às vezes um breve perfume De alguém que passou na calçada Às vezes um gosto de alvoalho Que cai na poeira da estrada Parceria, acima de tudo, é uma grande amizade E a amizade que a gente tem já tem mais de 40 anos A primeira vez que eu entrei no estúdio de gravação Pra ouvir a gravação de uma música minha Ele já estava atrás de sua bateria lá no fundo do estúdio Isso em 1968 Então vem daí essa amizade E a amizade dessa natureza Dessa força Desse tempo É imperminável e imortal Você lembra mais ou menos da época que você começou a gravar? Em 58 Em 58 Comecei a gravar em 58 Eu trabalhava no Brasil Danças Ali perto do Obelisco, lá no Rio Branco E eles estavam gravando a trilha sonora do Orfeu do Carnaval E eu estava trabalhando lá E não tinha baterista pra ir E foram lá no Dança e me pedi pra gravar Foi a primeira vez que eu gravei Quem era o Cru, né? Que estava botando a voz A voz guia era o João Gilberto Vê só como é que as coisas são engraçadas, né? Então mais de 600 e tantos artistas que eu gravei Vários discos com cada um, né? Você gravou com Pixinguinha? Gravei com Cartola, Pixinguinha, Jacó E gravei com todos eles Gravei com Sara Fogas Gravei com o Michel Alegrand Com o Paulo Moriá E vários artistas americanos aí Que vêm aí Eu gravei com o filho do João Lennon O Chan Lennon Eu, ele e o Daniel O neto do Tom Jobim Ainda perguntei O Chan Lennon, filho do João Lennon Eu fiquei assim Ué, pra gravar comigo? Não, ele quis gravar Eu digo, ué, por quê? Não, eu queria um baterista da antiga Eu digo, tá me chamando de velho Ele disse, não, não É o seu estilo de tocar Houve compositor extraordinário Vários Que jamais tocaram um instrumento harmônico Nem sequer uma caixa de fósforo Mas sabe tudo Mas sabe O Lupicínio Rodrigues, por exemplo Que eu conheci O Lupicínio era desencontrado tocando Batucando na mesa Ele era meio desritimado E no entanto Era um compositor extraordinário As músicas que ele fazia Eram lindas E ele nunca tocou nada Lamartine Babo Também Era um compositor extraordinário A Taúlfo? A Taúlfo Alves Braguinha Vários Um compositor extraordinário Vários Nunca tocou absolutamente nada Então a música A criação da música Independe De saber música De tocar algum instrumento Ela vem de algum lugar pra gente E cai na poeira da estrada Às vezes a doce lembrança De um nome na folha rasgada Às vezes a mágoa sem jeito Que tem toda a alma guardada Às vezes somente a vontade Que bate pro tempo calada Um resto já tem no meu peito Saudade violão Madrugada O resto já tem no meu peito Saudade violão Madrugada O resto já tem no meu peito Saudade violão Madrugada Obrigado pelo carinho O que me ensinou sabia Ô sorte O resto já tem no meu peito Obrigado.